Evangelho segundo escreveu Marcos capítulo 4 versículo 35 a seguir um texto muito conhecido dos leitores da Bíblia Sagrada mas há algumas implicâncias que Deus ministrou ao meu coração e eu quero estar compartilhando, refletindo com os irmãos nessa noite Evangelho segundo escreveu Marcos capítulo 4 versículo 35 ao 39 versículo 35 diz-nos assim E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado E eles deixando a multidão o levaram consigo, assim como estava no barco E havia também com ele outros barquinhos E levantou-se grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco de madeira que já se enchia E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada E despertaram-no, dizendo-lhe, mestre, não se dá que pereçamos E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar Cala-te e aquieta-te E o vento se aquietou e houve grande bonança Feche seus olhos por um momento Pai, nós te louvamos por esta oportunidade Te louvamos porque o Senhor nos concede A liberdade de refletirmos e meditarmos na Sua Palavra O nosso desejo é que o Seu Espírito ilumine a nossa mente Torne o nosso coração receptivo para a boa semente E que possamos compreender aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nesta noite Que as vozes da preocupação, as vozes venham se calar na nossa mente No nosso coração E que possamos estar unicamente dispostos a Te ouvir nesta noite Em nome de Jesus, amém Por gentileza, sente-se Conta-se, queridos, a história de um súdito e um rei Que semanalmente saiam para realizar caçadas Durante o período do dia em uma floresta que havia próximo ao palácio E conta-se dentro desta história que o súdito diariamente declarava para o rei Deus é bom Em todo o tempo Deus é bom E os dias se passavam A cada dia eles saiam para a caça rotineira E em um desses dias A história nos relata que uma fera Acaba atacando o rei E devorando o dedo mínimo deste rei Naquele exato momento O súdito olha para a situação Quando eles conseguem afugentar a fera E o súdito diz para o rei Deus é bom Em todo o tempo Deus é bom Aquele rei raivoso Pega o súdito O coloca em uma prisão E diz Fique aí Porque o seu Deus não é bom não Nos dias seguintes o rei retorna a caçar Agora com alguns outros súditos E no decorrer desta caça Alguns canibais acabam lhe prendendo Levam-no para sacrificarem Porém quando estão no processo Para o ato do sacrifício Eles percebem que aquele rei Não possuía o dedo mínimo E dentro da sua cultura Uma pessoa que não possuísse um dos dedos Era impossibilitado para o sacrifício Porque não era perfeito Dessa forma eles liberam o rei Para que ele retorne para a sua casa O rei volta para o seu palácio feliz Vai até a prisão E diz para o súdito Estou te concedendo liberdade novamente Deus realmente é bom Porque através daquele episódio Em que eu perdi o dedo mínimo Eu hoje não perdi a minha vida Só que aí ele olha para o súdito e diz Mas eu não entendo uma coisa Se Deus é bom Por que ele permitiu que eu te prendesse? E o súdito olha para ele Dá um sorrisinho e diz Porque se eu não estivesse preso O sacrifício seria eu Uma grande verdade queridos Está intrínseca nessa história Deus é bom em todo o tempo Mesmo em meio às circunstâncias difíceis Mesmo em meio às situações complexas Mesmo em meio a tempestades A vendavais Mesmo em meio às situações Em que nós nos sentimos desamparados Deus continua sendo bom Para com a nossa vida E mais do que isso Deus sempre nos ensina Lições preciosas Mesmo em meio às situações difíceis da vida É por isso que nessa noite Eu quero refletir contigo Em rápidos minutos que nós temos Sobre valiosas tempestades Com base nesse texto de Marcos 4,35 Existem algumas lições preciosas Que Deus vai transmitir aos nossos corações Através desse texto A primeira lição nós a encontramos no versículo 38 Olha só o que diz E Jesus estava na popa Dormindo sobre uma almofada Nesse texto Jesus está convidando os discípulos para atravessarem o Mar da Galileia Um mar que não era tão grande Possuía aproximadamente 22 quilômetros de comprimento Por 14 quilômetros de largura Três lados deste mar eram cercados de montanhas Com aproximadamente 300 metros de altura Próximo ao Mar da Galileia Nós temos o Monte Hermon Com mais de 2700 metros de altura E era muito comum no decorrer dos dias e dos meses Soprar o vento gélido Dos picos do Monte do Monte Hermon E descer até o lago ou o mar da Galileia Onde o ar era quente Quando havia esse choque de ar frio com ar quente O que acontecia eram tempestades Ondas se levantando Vento soprando E este contexto, esta realidade Era uma realidade muito comum para a época Os navegadores, os pescadores do Mar da Galileia Tinham conhecimento de que Vez em quando As tempestades assolavam naquele lugar Só que queridos O texto me chama a atenção Que Marcos está narrando E declarando que Jesus estava na popa dormindo É muito provável que Quando Jesus os convida Para irem até o barco E fazerem a travessia Estes homens eram pescadores Eles começam a olhar para o tempo E é muito provável que um diz para o outro Rapaz, o tempo está bonito hoje Não vai chover Não vai dar tempestade Está tudo muito bom Nós podemos navegar tranquilamente Pastorei há algum tempo em São Francisco do Sul E um dos setores era o Paulas Atravessava a rua Está no mar E era muito comum Alguns pescadores congregavam conosco E eles falavam Pastor, a gente consegue perceber Se haverá tempestade ou não pelo tempo Então nós começamos a observar Olha, o tempo está bom Está calmo O vento está soprando em tal direção Hoje não terá tempestade Podemos sair para o mar É muito provável que estes discípulos Tomem essa decisão Um olhe para o outro e diga Rapaz, o tempo está bonito O vento está soprando Tranquilamente Essa brisa suave Não vai ter tempestade Vamos deixar o nosso mestre dormindo E aí acredito eu Que eles dizem para o mestre Nosso mestre Pode descansar Pode descansar Dormir tranquilamente Porque aqui nós estamos no comando Nós conhecemos este mar Nós conhecemos o trajeto Nós conhecemos o processo de navegação Nós somos experientes na navegação Pode descansar tranquilamente E deixe que nós estejamos no comando Dessa embarcação Só que o texto, queridos Vai nos dizer que uma grande tempestade se levantou Essa expressão no hebraico é seis mos E ela traz a ideia Não apenas de tempestade Mas de terremoto Apontando não para uma pequena tempestade Mas para uma tempestade tamanha Que deixou estes homens assustados e perplexos A calmaria Deu lugar ao vendaval A brisa suave Deu lugar a ventos Fortíssimos Que começaram a levantar ondas tamanhas Que eles perceberam Que a embarcação ia a pique E aqui há uma grande e primeira lição Que as tempestades nos ensinam Pastor, o que é? A tempestade chegou para estes homens E ela revelou Que Jesus Cristo Não estava no comando daquela embarcação Quando a tempestade chega Jesus estava na popa dormindo E a tempestade vai revelar Que Jesus Cristo estava com eles Estava no barco deles Mas não era o piloto daquela embarcação Jesus não estava na direção daquele barco Jesus não estava na condução Queridos, a tempestade e as tempestades nas nossas vidas Ela serve para este propósito e para esta finalidade Ela vem para revelar Ela vem para revelar quem está na direção e no comando da nossa vida As tempestades quando surgem Elas trazem uma revelação Qual é? Quem está no comando da sua vida? Quem está no comando do seu barco? Quem está no comando da sua família? Quem está no comando da sua empresa? A tempestade vai revelar quem está no comando É muito comum, queridos Nós temos pessoas que vêm à igreja Entregam a vida a Cristo Tornam-se cristãos Passam a estar nas reuniões litúrgicas Frequentam o ministério Só que não é Cristo que está no comando das suas vidas Não é Cristo que está no comando da sua família Não é Cristo que está no comando da sua vida Mas é Ele próprio que está na direção diária da sua vida E aí nós precisamos ter o cuidado Com o que eu chamo de teologia militarista O que é isso, pastor? É o problema que muitas vezes está intrínseco Dentro das nossas raízes teológicas Que vai desde as nossas orações Senhor Seja comigo na minha jornada Até aí a coisa está mais ou menos Mas aí para frente a gente começa Senhor, abençoe os meus projetos Senhor, estenda as suas mãos e dirija os meus propósitos Senhor, me acompanhe nesta minha jornada E me guarde em tudo Sabe o que a gente está declarando aqui? Que o Senhor não é o comandante da nossa vida Que o Senhor não é o comandante da nossa embarcação Da nossa família Mas que Ele é apenas um acompanhante Um visitante que está seguindo as nossas diretrizes Enquanto a nossa oração deveria ser algo contrário Senhor, destrua com os meus projetos E cumpra os seus na minha vida Senhor, não deixe eu trilhar no meu caminho Porque o meu caminho no final pode ser morte Mas me conduza nas suas veredas de verdade e justiça Nós deveríamos orar dizendo Deus, não permita que eu ande nos meus próprios caminhos Não, feche porta Se preciso for, me segure Mas não deixe que eu seja o comandante da minha vida Mas que eu seja o mero visitante O mero acompanhante E que o Senhor esteja no controle da minha vida E da minha família As tempestades elas revelam Elas têm esta finalidade de gerar e mostrar para nós Quem está no comando da nossa vida Ah, queridos Que as tempestades quando chegarem na nossa casa Que as tempestades quando soprarem na nossa família Aleluia Elas possam revelar que não sou eu que estou no comando, não Que elas possam revelar que não é a minha esposa, meu filho, não, não Mas quem está no comando da minha vida e família É o próprio Deus Quando a tempestade chega Ela traz esta grande verdade Ei, Cristo está dormindo e vocês estão no comando Mas existe uma segunda verdade Extremamente valiosa Que as tempestades nos ensinam É por isso, querido Que as tempestades elas são valiosas Em muitos momentos na nossa vida Nós olhamos para o versículo 38 Aqui há uma expressão extremamente importante O texto diz E Jesus estava dormindo na parte de trás do barco Com a cabeça numa almofada Então os discípulos o acordaram e disseram Mestre Nós vamos morrer O Senhor não se importa com isso? A pergunta destes homens é Não te importa que morramos? E quando nós começamos a estudar de forma mais cuidadosa esta expressão Nós vamos perceber que os discípulos na verdade Estavam realizando esta pergunta Que estava nascendo do ventre de uma crise Estes homens estavam vendo a carranca da morte no barco Eles estavam percebendo que aquela tempestade Estava afundando as últimas esperanças deles Só que aí a gente vai perceber que A forma como eles indagam o Mestre Não é um pedido de súplica Não é um pedido de misericórdia A forma como esses homens estão indagando o Mestre Não é um pedido de auxílio ou de ajuda Pelo contrário Estes homens estão indagando-o com uma proposta de crítica E questionamento Em outras palavras, estes homens estão dizendo Senhor, acorda aí O que foi? Como é que é? Nos trouxe da terra para morrer aqui no meio do mar? Que coisa é essa? O Senhor nos tirou de um lugar de calmaria De tranquilidade Que nós estávamos Estávamos acomodados no meio da multidão Tranquilamente O Senhor que fez a proposta Dizendo, ó Vamos para o outro lado E agora a gente está morrendo E tu está dormindo? Que história é essa? Quem me riu? O que está acontecendo? Com essa pergunta dos discípulos, queridos As tempestades vão revelar Se há em nós um espírito de adorador Ou de murmurador As tempestades quando chegam na nossa vida Elas possuem a capacidade, o crivo, a finalidade De revelar, de expor, de trazer para fora A verdade Se somos adoradores Ou se somos meros críticos e murmuradores de Deus É interessante que estes homens, queridos Até poucos minutos atrás Estavam desfrutando de milagres Não é, pastor Nilton? Até poucos minutos atrás Eles estavam ali com o mestre Jesus ministrando, curando Multiplicando pães E aqueles homens ali, ó No meio Junto com o mestre Só que em poucos minutos Quando a circunstância externa é alterada Esses homens revelam o que realmente Estava habitando no coração deles E a pergunta, queridos Que nessa tarde Enquanto eu estava pensando nesse texto Vinha o meu coração É Quem somos em meio às tempestades? Pergunte para quem está ao seu lado Com muito carinho Quem você é em meio às tempestades? Quem nós somos em meio às tempestades? Quem nós somos quando os projetos não dão certo? Quem nós somos quando a porta de emprego é fechada? Quem nós somos quando a doença chega na nossa família? Quem nós somos quando a crise de Jó bate dentro da nossa casa? Quem nós somos quando o vento da incredulidade e da desesperança chega dentro da nossa família? Quem nós somos quando o ente querido se vai? Quem nós somos quando o carro é roubado? Quem nós somos quando todas as circunstâncias externas se tornam desfavoráveis na nossa vida? As tempestades elas têm esta finalidade de revelar, de expurgar, trazer para fora e mostrar para nós mesmos quem somos Porque queridos, grande verdade é que com facilidade adoramos na bonança Com facilidade adoramos em meio às situações boas e favoráveis Mas como é difícil adorar quando todas as circunstâncias são contrárias Aí eu me lembro de Êxodo 15 e 20 E me lembro daquela personagem conhecidíssima chamada Miriam E nós às vezes gostamos de falar sobre Miriam A forma de adoração, a forma de envolver um grupo em adoração Não é? Olha Miriam, pega o tamborim dela Chama a mulherada do ciclo de oração Vamos adorar a Deus e sai tocando, fazendo aquela festa Só que eu fico olhando para o texto, para solediar e pensar no seguinte Pegar tamborim e sair adorando Depois que o mar abriu, meu irmão, até o ímpio faz Agora pegar o tamborim e começar a adorar enquanto a parede de mar está na frente Aí é para verdadeiros adoradores Sair adorando e vir aqui levantar as mãos e glorificar a Deus E testemunhar quando o milagre já aconteceu Meu irmão, isso é consequência, é dever nosso Agora, enquanto a porta não abriu, o milagre não chegou Enquanto a doença ainda está imperando na casa Enquanto a dor da perda ainda é realidade no coração Eu levantar as minhas mãos e o coração em adoração a Deus E isso é para adoradores As tempestades elas revelam que espírito ou quem nós somos E aí aqui também eu quero pontuar uma verdade, queridos Às vezes nós temos A teologia da causa e efeito Adore a Deus e a porta se abre Vamos adorar a Deus Porque enquanto você estiver aqui o milagre acontece E pastor, isso não é? Claro que é A gente adora e o milagre acontece A porta se abre Deus realiza coisas maravilhosas Paulo e Silas, Atos 16 e 25 Por volta da meia-noite, corpo doído, lenhado, apanharam valendo Começam a cantar, adorar e orar Há um terremoto As portas se abrem, as correntes caem Só que aí a gente não pode se esquecer de Atos 7 E Estevam Adorando a Deus com o seu testemunho Gente, Lucas vai declarar que Estevam Era um homem cheio do Espírito Não era um camarada qualquer sem compromisso, não Não era alguém que estava levando a vida a levantar, não Estevam, um dos diáconos cheio do Espírito Agora esse camarada está lá Adorando a Deus com a sua vida Dando testemunho E Deus não livra ele, não Lucas vai dizer que apedrejaram Estevam Ele de joelhos morrendo Vendo os céus abertos Gente, é só adorador Que em meio a pedradas está vendo o céu aberto E Estevam ali Gente, morreu adorando E o milagre não aconteceu Aí aqui se testa a nossa verdadeira fé Por quê, pastor? Porque o verdadeiro adorador Ele não adora pelo que o seu Deus pode lhe proporcionar Porque se nós assim o fizermos Não diferimos e não divergimos em nada De todas as outras religiões Só que nós o adoramos, queridos Pela sua essência Pela sua bondade Pela sua misericórdia Nós o adoramos porque nós já temos o bem maior Que é o próprio Deus em nossa vida Então a gente adora Não porque Ele fez Vai fazer Ou pode fazer Não Se Ele fazer está tudo bem Mas se não fazer A gente continua adorando Se Ele realizar Nós adoramos Mas se Ele não realizar Eu continuo adorando Porque vivemos em adoração Porque o amamos As tempestades elas revelam isso Queridos, às vezes é importante Sabe, se as coisas estão indo tudo bem Na nossa vida A bonança Ei Seja desafiado a dizer Deus Pode soprar alguns ventos Porque eu preciso perceber Se realmente o meu coração está em Ti Pode soprar, Senhor Algumas tempestades Porque eu preciso perceber Se realmente Eu sou um adorador Que adoro e vivo em função de quem Tu és E não pelo que Tu podes fazer As tempestades Elas têm esta finalidade Elas revelam Se somos ou não Adoradores As tempestades vão revelar Para estes discípulos Caminhavam com Cristo Andavam com Ele Viviam com Ele Aprendendo com Ele Aos pés dEle E as tempestades vão revelar Ei Vocês até aqui Estão com Ele E feliz com Ele Pelo que Ele está proporcionando Queridos Que o Espírito Santo Tenha misericórdia de nós Ah Queridos Que eu e você Em meio às tempestades Quando elas chegarem Que elas possam revelar Que somos adoradores Que o nosso coração Está nele No que Ele é Na nossa vida As tempestades Trazem lições preciosas E aí existe Uma outra lição Fantástica Fantástica No versículo 35 Olha só o que diz O versículo 35 Naquele dia De tardinha Jesus disse Aos seus discípulos Vamos para o outro lado Do lago Os discípulos Estavam com o mestre Pensa nos discípulos Feliz da vida Desfrutando de fama Sim, fama Jesus realizava milagres Operava E eles estavam com ele Ó Nosso mestre Estamos juntos É Hashtag juntos Estamos aí É nós e ele Grudadinhos Estavam juntos com o mestre Caminhavam com o mestre Desfrutavam de tudo isso É muito comum hoje Tem um pregador Conhecido Um cantor conhecido Aí a gente diz Ó Meu amigo É amigo de um amigo Que é amigo de um amigo Que é amigo daquele cara lá Então a gente É meio próximo Nós temos essa mania De trazer pessoas conhecidas Como se fossem próximos Nossos Aí Jesus chega pra eles E diz Gente, boa Aqui o milagre está bom A gente está realizando Curando Ensinando Libertando Mas vamos para o outro lado Esses discípulos Entram no barco de Jesus Ou no barco Que eles pegam E eles Começam a travessia Para o mar da Galileia Provavelmente Esses discípulos Olham um para o outro E dizem Hoje a navegação É tranquila Acredito eu Que se houvesse um diálogo Pedro ia dizer Ô João Mas por que você acha isso? Por quê? Quem que traçou a rota? Foi você? Não Foi Cristo Quem que nos convidou Para ir para o outro lado Do lago? Foi algum dos discípulos? Não Foi ele Então João Então Pedro Então Tiago Quem nos deu o caminho Foi ele Quem nos deu a diretriz Foi ele Quem disse para a gente Sair da terra E ir para o barco Para atravessarmos o lago Foi ele Então ó Travessia tranquila Viagem 100% Vai ser alegria pura Só que Marcos vai dizer que No meio Uma grande tempestade se levanta Imagine O susto que aqueles homens Começaram a vivenciar Peraí Quem que nos convidou Para sair da terra Foi ele Quem que traçou a rota Foi ele Quem que disse Para a gente ir para o outro lado Foi ele O que que está acontecendo? Nós estamos debaixo Da orientação dele Da direção dele Estamos debaixo Da palavra dele E essa tempestade Que é isso Aqui queridos Há uma grande verdade Mesmo estando Sob a direção De Cristo Nós podemos ser Alvos das tempestades Essa verdade Precisa ser intrínseca E estar em nós Mesmo estando Debaixo da direção Da orientação Da palavra de Cristo Nós podemos ser Alvos das tempestades Precisamos nos lembrar Que não estamos Em uma redoma de vidro Que não estamos Em uma estufa espiritual De proteção Precisamos nos lembrar Que no casamento Que Cristo foi convidado Faltou o vinho Então precisamos Compreender que Mesmo ele estando No nosso barco Ele não vai nos Isentar das tempestades Aí pode surgir Uma pergunta Mas pastor Então qual é a diferença? Espera aí Eu estou aqui Debaixo da orientação Dele Debaixo da palavra Dele Debaixo Das diretrizes Dele E o senhor Está dizendo que As mesmas Tempestades Que alcançam O meu vizinho Não cristão Pode me alcançar? Sim O senhor está dizendo Que a mesma doença Que alcança Aquela mulher Que não é cristã E que faz O que bem deseja Da vida Pode me alcançar? Sim Qual é a diferença? A diferença É apenas uma Só que essa Única diferença Faz toda a diferença Parece um chavão Não é? Mas é verdade Salmo 23 e 4 O salmista Está dizendo Ainda Ainda Que eu ande Pelo vale Da sombra Da morte Eu não temerei Mal algum Por que salmista? Pela sua habilidade De guerra Não rapaz Porque o vale Não é tão perigoso Também não Por que você não vai Temer mal algum? Porque tu senhor Estarás comigo Isaías No capítulo 43 Versículo 2 Quando passares Pelas águas Estarei contigo Quando passares Pelos rios Eles não te submergirão Quando passares Pelo fogo Ele não te queimará E nem a chama Arderá em ti Qual é a diferença? A diferença é que Aleluia Nós temos uma presença Bendita e santa Que estará em nós Diariamente Enquanto o ímpio Se desespera Em meio a tempestade E vai buscar auxílio Em remédios Antidepressivos E vai buscar auxílio Queridos em tantos Outros meios Eu e você Eu e você Dobramos os joelhos Aleluia E muitas vezes Sem palavras Apenas lágrimas E gemidos Aleluia E aí passamos Minutos Minutos horas Mas quando nos levantamos Mas quando nos levantamos Aleluia Levantamos leves Porque temos a certeza Que Ele está conosco Diga para quem está ao seu lado Ele está com você Nessa tempestade Ele está contigo Ele não te prometeu imunidade Não Mas Ele prometeu A presença Dele em você Não se desespere Não se preocupe Pastor Eu estou vivendo A vontade de Deus Pastor Eu estou debaixo Da direção de Deus Eu estou debaixo Dos propósitos Dele E por que Essa tempestade Descanse seu coração Entenda que as tempestades Elas são propícias E elas virão Lembre-se sempre Do que Cristo disse Ei No mundo João 16 e 33 No mundo No mundo vocês terão Terão aflições Mas tenham bom ânimo Eu venci o mundo Jesus não nos prometeu Imunidade Queridos Jesus não nos prometeu Uma vida sem dificuldades Sem lutas Sem batalhas Não Mas Ele disse Ei Quando Ele estava se despedindo Dos discípulos Lá em Mateus No último capítulo E no último versículo Eu estarei convosco Todos os dias Até a consumação dos séculos Ele está conosco Agora a última lição Para a gente finalizar Nessa noite Está no versículo 39 Então Ele Jesus se levantou Aleluia E falou duro com o vento E disse ao mar Silêncio Fique quieto O vento O vento parou E tudo ficou Calmo Pensa comigo a cena Estes homens Desesperados As ondas As ondas As forças As forças humanas Que possuíam E a tempestade Não para Aí eles vão Até o mestre Acorda o mestre Jesus se levanta E me chama a atenção Que A tempestade aqui Vai nos ensinar Algo fantástico O que pastor? Ela vai nos ensinar Que Mesmo as maiores Tempestades Da nossa vida Estão debaixo Do controle De Deus Esses camaradas Lutaram Pela sua vida Sem êxito Algum Agora Jesus Se levanta Ele diz Duas frases Com quatro palavras Aquieta-te Vento Acalma-te Mar E o texto diz Que tudo Se fez Bonança As tempestades Revelam Queridos Em nós E para nós Que As situações Podem fugir Do nosso controle Pode fugir Da nossa mão Sim As circunstâncias Familiares Podem tomar Um rumo Que nós não conseguimos Controlar mais As circunstâncias Empresariais E financeiras Podem seguir Uma direção Que a gente percebe Que fugiu Do nosso controle Só que nós Não podemos Perder a visão E a consciência De que todas As coisas Permanecem No controle De Deus Se coloque de pé Com o seu punho Com o seu punho Mais águas Os pés Esses homens Estavam desesperados Sem saber O que fazer Vamos morrer Acabou O nosso tempo É o fim Para a gente Eles vivenciam O milagre Vivenciam A calmaria Eles veem O que Cristo faz Alguns dias Ou meses Depois Outra tempestade Só que agora Jesus não está Com eles De repente Eles percebem Eles percebem Que vem vindo Um camarada À noite Pela tempestade Caminhando Sobre as ondas Aí Pedro Ó É o mestre É Vem Se é Eu preciso ir Então vem Gente O homem Que Há tempos Atrás Morrendo De medo Como o mestre No barco Agora Olha e diz Se aquela Tempestade Lá Foi fichinha Bastou Duas frases E quatro palavras Ele acalmou Ah meu irmão Agora eu vou Caminhar Por cima Dessa tempestade Sabe o que é isso? A fé De Pedro Foi fortalecida Para enfrentar Tempestades Maiores Que vieram Sobre ele Lembra de Davi Davi chega Diante de Golias Mas antes Ele chega em Saúl Diz Ô Saúl Eu vi Golias sim É forte É corajoso É grande Eu sou pequeno Mas tem uma coisa Ó Há tempos atrás Eu venci um leão Há tempos atrás Eu peguei um urso E acabei com ele também E sabe o que é isso? Saúl O leão e o urso Foram fortalecimento Da fé E eu farei Da mesma forma Com este gigante As tempestades Têm esse propósito Queridos Talvez no momento Nós olhamos E declaramos É o nosso fim Aí Deus faz um milagre Os dias e anos passam Quando outra tempestade Maior chega Dificuldade maior Chega Que alguns Nosso lado diz Rapaz Aí não tem jeito não Você vai morrer Aí você diz Ei Eu já passei Por tantas lá atrás Ele já me fortaleceu Lá Ele não me desamparou Naquela situação E Ele é o mesmo E Ele estará comigo Neste momento Feche seus olhos Mas antes de orar Eu quero Fazer um convite Você querido Que nessa noite Deseja receber Uma oração Dizendo Pastor Eu estou vivendo Uma tempestade Na minha vida Eu estou vivendo Uma tempestade Na minha família Na minha casa Na minha empresa E eu sei Que é somente A intervenção De Deus Eu tenho a consciência Que se Deus Não intervir Eu vou naufragar Ei querido Pode ser Nessa noite Que a palavra De Deus Será liberada Sobre a sua vida E uma intervenção Acontecerá Você que deseja Sair do seu lugar E chegar aqui A frente Nós estaremos Orando pela sua vida Estaremos orando Pela sua família Nós cremos No Deus Que ainda Acalma Tempestades Aleluia Enquanto isso O grupo de louvor Estará adorando Saia do seu lugar Desperve Agradecimentos Da sua vida Ou seja Seja